Pessoal, vocês já pensaram se na vida da gente nós só dissessemos sim pra tudo? O que será que aconteceria? A história de hoje fala sobre isso. Não saiam daí que eu já vou contar pra vocês que babado é esse. Fala, pessoal. Meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, então, pessoal, é um livro que traz como personagem um reizinho chamado Guilherme, que tinha sete anos e que só conseguia dizer sim para tudo e para todos. E eu estou falando deste livro aqui, o reizinho que só falava sim, do escritor e ilustrador Fê, assim ele se apresenta, e é uma publicação da editora Papagaio. E já pela capa nós vemos o nosso protagonista ali, e pela aparência da ilustração a gente percebe que é recorte e colagem, ela é feita assim. E nós temos um detalhe brilhoso aqui na capa, que eu acho que contrasta com o fosco, né, do fundo, que é o que nós chamamos de Prolan. Eu acho muito legal quando a gente tem esse efeito brilhoso assim, contrastando, né, com outras partes do livro e pondo em destaque aquilo que interessa. E na contracapa a gente também vê, né, esse mesmo efeito, talvez vocês não percebam aí no vídeo, mas aqui o dragão ele tem Prolan também, né, e outros elementos aqui da quarta capa. Mas então, o nosso protagonista não conseguia dizer outra coisa a não ser sim. Então o que que acontecia? Os amigos dele do reino iam visitá-lo, entravam, né, no quarto dele e pegavam os brinquedos, eles faziam a maior bagunça e o Guilherme só dizia sim, ó. Então a princesa ia visitá-lo, pegava os brinquedos, nem pedia a permissão, levando tudo pra casa dela, o dragão que era filho, esse dragãozinho aqui que era filho do dragão do reino, queimava todos os brinquedos dele e o nosso protagonista, o reizinho Guilherme, só dizendo tudo bem, pode continuar assim, e só dizendo sim, e só dizendo sim. Acontece que de tanto ele segurar os nãos, ele começou a inchar, a inchar, a inchar, ele foi ficando que nem uma bola, que nem um balão de gás, né, e olhem só o jeito que o rei ficou, o Guilherme ficou enorme. E aí ele ficou apavorado, ele disse, meus Deus, o que que está acontecendo comigo? E foi se olhar no espelho e viu que estava gigantesco. E todos aqueles nãos que estavam dentro dele começaram a querer sair e disseram pra ele, olha, tu estás assim porque tu não nos bota pra fora, tá na hora de nos libertar. Então o que que o Guilherme fez? Ele resolveu liberar os nãos que estavam presos deles. E foi uma loucura. Quando ele começou a liberar os nãos, eles começaram a fazer a maior bagunça no quarto dele, né, porque eles começaram a espirrar pra todos os lados, afinal estavam guardados há tanto tempo. E aí o nosso reizinho que só dizia sim, começou a dizer não, 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 bem forte. Então quando os amigos iam visitá-lo pra pegar os brinquedos, ele dizia de jeito nenhum. E aí quando o dragão queria queimar os brinquedos, ele dizia não, não, não. Só que aí o que que aconteceu? Ele foi de um extremo a outro extremo. Então ao invés de dizer sim, ele passou a dizer somente não. E quando ele percebeu o que que vocês acham que aconteceu, ele ficou sozinho. Não completamente, porque tinha um pássaro azul, ó, como vocês veem aqui, que era o melhor amigo dele. E ele ficou muito triste, porque ninguém mais queria ficar perto dele. Porque aí ele ficou, né, só dizendo não, foi ficando agressivo demais. E aí as pessoas se afastaram dele. E esse pássaro azul, como era muito amigo desse reizinho, do Guilherme, ele disse, olha Guilherme, tu precisa achar um equilíbrio. Nem sempre a gente vai ter que dizer sim, e nem sempre a gente vai ter que dizer não. Existe um meio termo, que é uma palavra muito interessante, chamada talvez. E assim, o reizinho Guilherme, né, escutando os conselhos do pássaro azul, foi aos pouquinhos entendendo em que momentos ele podia dizer sim, em que momentos ele podia dizer não, e em outros momentos ele dizia sem nenhum problema, talvez. E aí, com isso, os amigos perceberam que o nosso rei aqui, o Guilherme, estava mais equilibrado, né, ele não tinha, assim, aqueles extremos, né, de negar tudo ou de permitir tudo. E começaram a gostar de estar na companhia dele. E esses amigos que chegavam lá e pegavam os brinquedos sem pedir também, que às vezes nem devolviam, começaram também a se modificar, a pedir licença, né, a pedir, olha, eu posso pegar um brinquedo teu emprestado, eu posso pegar esse carrinho, eu posso pegar esse boneco. E assim, todos eles foram se relacionando de uma maneira melhor, e começaram a brincar até de outras coisas, de olhar as nuvens no céu e imaginar as formas, né, o que que aquelas formas diziam. E aí enxergavam nuvens em forma de carneirinho, em forma de coelho, em forma de castelo. E aí eles ficaram numa boa, se relacionando muito bem. Essa foi a história de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. e até o nosso próximo Casa de Leitura. Beijo grande! Nossa casa é feita de muita gente, é uma casa cheia de amor. Um livro aberto é o seu telhado, cada história é um corredor. Às vezes é castelo, cidade ou bosque encantado, quem entra vira fada, ovo e dragão. Mas abrir um livro e se entregar à imaginação. Habitar a casa de leitura é entrar na aventura. Acreditar em bruxas, princesas, magia e no mundo da fantasia. Cada página aberta é uma nova descoberta. Personagens vivem e tudo se completa. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.